Eu quero sempre mais Eu sou triste, estou tão triste O que querer está tão longe de poder E eu quero estar tão longe, longe de mim 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 os seus beijos, os meus sonhos, eu nunca souzer e persegui meus sonhos, mas a realidade uma vez depois, é bem aquela que tu amei, eu quero ser de paz, 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 eu quero ser de paz. Por isso hoje, estou tão triste, porque quero estar tão longe de você ver, porque eu quero estar tão longe, longe de mim, longe de mim, longe de mim. Longe de mim, longe de mim. 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 Longe de mim, longe de mim. .